Olá, turminha! Vamos continuar com nossos estudos de hoje e agora nós vamos para a disciplina de matemática. Isso mesmo! Então, olha só, turminha, nós vamos continuar com as revisões, nós vamos estudar novamente, fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos do início do ano até aqui, tá bom? Então, a primeira atividade que vocês vão fazer para colar no caderno é essa daqui, ó. Olha só, para medir líquidos, nós usamos o litro. Pinte o que se pode comprar por litro. Por exemplo, é comum ir no supermercado e comprar uva por litro? Geralmente, a uva nós compramos por quilo, a gente pega uma quantidade lá que a gente deseja, vai lá na balança e pesa, então nós compramos por quilo. Então, não compramos uva por litro, tá? Agora, o leite. O leite, sim, o leite a gente já compra o leite por litro, tá? Se você quer um litro, dois litros, tá bom, turminha? Então, vocês vão observar as imagens aí e vocês vão pintar aqueles itens que se compra por litro, ok? Agora, essa outra tarefinha aqui, ó, vocês vão observar, vão somar quantos reais cada uma dessas crianças aqui tem, ó. Aqui tem o Sérgio, a Paula e o Hugo. Ó, qual criança tem mais dinheiro? Qual delas? Qual tem menos? Quantos, Paula, tem? Quantos reais aqui, Paula, tem? Tá bom? Vocês vão ver as perguntinhas aqui, ó, e vão responder, tá? Quanto o Sérgio tem a mais que Paula? Então, o Sérgio tem mais dinheiro do que a Paula. Quantos a mais que ele tem? Quantos tem os três meninos juntos, tá? As três crianças juntas aqui, ó. Quantos eles tem? O que você compraria se tivesse o dinheiro de Hugo? O que você compraria, turminha? Quantos reais o Hugo tem? O Hugo tem cinco reais. O que você compraria com cinco reais? Agora, nós vamos calcular. Três mais três é igual a... A Paula já ensinou vocês. Se vocês precisarem de ajuda, sem ser com os dedinhos, vocês podem usar os lápis de vocês, carocinho de feijão, de milho também, tá? Pra ajudar vocês. Olha só, agora, multiplicação, ó. Quantos que é dois vezes três? Nós temos dois conjuntos aqui, ó, com três elementos cada um. Nós temos patinhos aqui, ó. Então, quantos que é dois conjuntos com três patinhos em cada um? Vezes três... É... Vezes três... Vezes três... Vezes três... Vezes três...